Música Oi gente, meu nome é Daiane Martinelli, sou de Açú e o Grande do Norte e estou aqui para pedir para vocês não soltarem minha mão, para pedir voto a vocês estou defendendo a música Meu Xodó, particularmente uma música cantada num show meu, Baú do Meu Sertão muitas pessoas conhecem, então estou defendendo essa música no concurso da Zé Criar que eu sou grata a Deus por estar participando e eu estou muito feliz por estar no concurso Voz do Vale, então eu peço para vocês que votem em mim estou defendendo a música Meu Xodó, um grande beijo e conto com vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau